E estamos de volta com mais um bloco de piadas do Brasileiro. E para começar o bloco aquecendo, vamos contar aquela, aquela piada. Vocês sabem porquê que o brasileiro adora tanto a Copa do Mundo? Hã? Porquê? Quem brasileiro adora a Copa do Mundo? Hã? Porquê? Porque eles sempre trabalham na cozinha, pá. Sempre na cozinha. Bom, também temos outra aqui, outra piada, que é a seguinte piada. Você conhece um brasileiro chamado Léo? Conhece um brasileiro chamado Léo? Aquele que é atrás do armário, ó. Créu. Créu. Bom, e vocês sabem qual é a semelhança entre um brasileiro, um pênis de um tarado e um pão velho? Pênis de um tarado, um pão velho e um brasileiro. A semelhança, hein? Coé, hein? Ambos estão sempre duros, pá. Sempre duros. Sem dinheiro, pô. E um brasileiro, um brasileiro esteve em Deira, no deserto, e quando encontrou uma lâmpada do gênio de lâmpada. Aí o brasileiro esfregou, esfregou, saiu o gênio e falou, Eu te concedo, traz desejos. Esta é a voz do gênio aqui em Portugal. Aí sabe o que o brasileiro respondeu? Hã? Três desejos, sabe o que o brasileiro respondeu? Ei? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, Oh, seu gênio, na boa, tem um 10 realzinho aqui. Será que não dá para fazer uns 5 desejos? Pois é, gente. E nós vamos ficando por aqui com mais um Piadas do Brasileiro. Fiquei agora com um programa onde iranianos contam piadas de afegãos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.